Da onde que nasceu o Manifesto Ágil aí e como ele transformou aí a nossa forma de trabalhar e ver o nosso trabalho? Eu não sei se você sabe, mas quando surgiram os computadores, né, a gente trabalhava aí no mesmo bandelo de um chão de fábrica. Então, muita coisa daquele formato de trabalho veio junto com o desenvolvimento de software. Como era aquele jeito de trabalhar? As pessoas eram especialistas, então cada uma tinha a sua função. Até mais ou menos como é hoje, quando você vai ter que escolher uma faculdade, se especializar e passar o resto da sua vida trabalhando naquela área. Então, as pessoas eram especializadas, a gente fala muito do modelo fordista, né, que a fábrica da Ford tinha uma forma de trabalhar. E muito disso veio na forma de desenvolver software, com pessoas especializadas e com etapas de trabalho sendo realizadas. A consequência disso é que depois de anos trabalhando dessa forma, o cliente começou a ficar muito insatisfeito. Porque entregar software é muito diferente de você entregar um carro. Desenvolver software é diferente. Você pode fazer pequenas etapas de um trabalho, então não necessariamente o seu software precisa estar completo e perfeito. Você já pode fazer um protótipo pequeno para o seu cliente e fazer essa entrega. Então, lá em 2001, várias pessoas que trabalhavam com software nesse modelo antigo, né, nesse jeito de métodos tradicionais, elas estavam indignadas com essa forma de trabalhar e começaram a criar outros tipos de trabalho. E aí eles se reuniram em 2001 para pensar diferente, para pensar qual seria o melhor jeito de desenvolver software. Porque diferente de uma fábrica que você vê o estoque sendo entregue, vê o estoque ali, vê as peças sendo montadas, quando a gente trabalha dentro da área de TI ou da área do marketing, quando você entra numa área que você vê pessoas na frente do computador, você não vê as coisas sendo montadas, você vê pessoas pensando. E esse é o trabalho do conhecimento. As pessoas estão ali, ó, pensando no que elas têm para fazer ou no que elas estão fazendo. Então, o estoque, ou seja, e o trabalho delas é invisível. A gente não consegue ver. E aí entra as metodologias ágeis. Métodos ágeis veio aí para facilitar a vida das pessoas, ajudar elas a estarem mais integradas, trabalhar de uma forma muito mais rápida. E quando a gente entrega um pedaço de software, por exemplo, ou um pedaço de um trabalho de qualquer área, a gente já consegue ter um feedback muito mais rápido do nosso cliente, para ver se a gente está indo no caminho certo. Ou seja, se a gente está atendendo a expectativa do nosso cliente.